Tem que jogar aí numa zona que é desconfortável, mas é onde você pode criar. Olha o Diego Souza, recebeu de costas, marcado por dois, devolveu na categoria para o Alisson, Tassiano vai pintar o primeiro! Gol! Ricardinho iluminado! Esse tem cheiro de gol, acabou de entrar e aos 21 do segundo... Projeção, pediu a bola, Pedro Lucas, cruzou, pintou! Gol! Quero ver, Darlan, só ameaça, vem o chute com o desvio, Ricardinho dominou, saiu o goleiro, bateu! Gol! Ricardinho do Grêmio! Se apresentou, pediu, acelera, Ferreirinha, pode ser o último lance do primeiro tempo, no talento do Ferreira, bateu para o gol, tem desvio! Gol! É do Grêmio! Ricardinho desvia! Quem tá observando, né? A movimentação ali do time, a maneira como o Grêmio vai se comportando, Ricardinho de cabeça para o Léo Pereira, primeira vez que toca na bola! Léo Chu, Léo Chu, pé direito, bateu, golaço! 3 a 0, e no ano passado uma vitória sofrida, suada, né? 2 a 1 de virada. Complicou-se o São José, bola atrás do Darlan, na frente, Ferreira pintou a chance, Fábio! É, o clássico de número 418. Grenal sem o número não é Grenal, né? No Rio Grande do Sul é por tradição você citar o clássico além do seu número. Lá vem o Grêmio, Léo Pereira, na cara do goleiro, driblou, vai pro chão, pênalti! É dele sempre, sempre, sempre! Já liga com espaço na direção do Ricardinho. Toca no meio do gramado para Pedro Lucas, o time do Grêmio tentando assustar ainda nesse final de primeiro tempo. Faltando um minuto para terminar o tempo acrescido pelo árbitro Jonathan Pinheiro. O Grêmio vem pelo lado direito. Tentativa de toque na posição do Léo Fenga, boa bola pro Ricardinho, passou pelo goleiro, essa fazer! Pode abraçar! Ele sendo com ela o zagueiro Fernando. Jogou à frente, Ricardinho retoma pro Grêmio. Bola pro Peléia. Vai levando pro Ricardinho, a chance do Grêmio! Gol! Não conseguiu alcançar o Pedro Lucas, o Grêmio desce. Boa finta no Renzo, bola pro Ricardinho, entrou na área, chegou o Grêmio, bateu pro gol! Gol! Valendo, valendo, saída de bola do Grêmio. E já sai na velocidade, Pedro Lucas pra Vítor Barreto na área. Ganhou o lateral do Grêmio, bateu pro meio, tá pintando o gol! Gol! Jogo bom pra você acompanhar. Gazão, bonito, por entre as pernas. Levantamento no segundo poste, pode abraçar! O lance do jogo, Sarará na cobrança. Expectativa do torcedor do Grêmio, esse lançamento para o toque de cabeça, ela vai sobrando. Olha o gol do Grêmio, pintando! Tá em cima do Guilherme. Partiu na área, pela esquerda, clareou, bateu! O espalma o goleiro, o Ricardinho vai marcar! Gol! Deixa pra quem sabe das coisas que o Thiago Rosa, que já cobrou e já tomou no peitoral. Trabalhou curto, recebeu o Ricardinho, puxou, perna direita! Eita, pode abraçar! Tocou de volta, vem Pedro Lucas, passou pelo primeiro, Léo Fenga, rolou, bola na entrada da grande área. Olha o toque pra trás, a batida pro gol, queribu! Oliveira trabalha na esquerda com o cumprimento de zaga, que é o Gustavo. A bola chega nele, apertado pela marcação, teve que fazer o lançamento à frente de pé, na canhota, sobe de cabeça e vem disputando o lance, o Ricardinho. Aí o camisa 9 gremista, ganhou a disputa. Fez a abertura pela direita, o Grêmio chega com o perigo, a tentativa de chute pro gol! E o goleiro Leandro fez a defesa! Aperta ali a marcação, a equipe do Grêmio, o Vitor, vem pro cruzamento, olha o desvio no travessão! A sobra do Gonçalves pra fora! Aperta ali a marcação, o Vitracão! Aperta ali a marcação, o Vitracão e o Vitracão! Aperta ali a marcação, o Vitracão! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.